Após a goleada de Portugal contra a Suíça, o técnico de Portugal, Fernando Santos, foi questionado sobre o porquê de Cristiano Ronaldo ter começado o jogo no banco. O técnico não fugiu e respondeu às perguntas. Se liga aí, mas antes deixe o like porque isso fortalece muito o canal. Antes do jogo disse que Ronaldo no banco era uma questão estratégica e não disciplinar. Explique-nos lá que estratégia era essa, que resultou hoje talvez na melhor exibição da seleção no campeonato do mundo, uma equipa solta, alegre e que não podia ser implementada nos jogos a pontuar da primeira fase. Devia ser implementada e devia ter sido implementada. Não me parece que não é por isso, não é? Aquilo que a gente pretende é esta fluência da equipa. Agora, correu muito bem hoje. A equipa fez um muito, muito bom jogo em todos os aspectos do jogo. Uma equipa com circulação, com posse, com confiança. Como eu tinha dito, eles já manifestam isso nos treinos. Temos manifestado sempre uma grande vontade, uma grande determinação. Estão muito unidos. Isso depois reflete-se no jogo também na capacidade de trabalho, na capacidade de recuperação, na capacidade de pressão. E hoje essas coisas funcionaram muito bem. Há dias que não funcionam tão bem. Os jogadores querem, mas as coisas não funcionam tão bem. E, portanto, o que eu acho mais importante neste momento é baixarmos um bocadinho isto, não é? Porque a gente vai jogar com o Marrocos. E não é fácil. Eu lembro bem o jogo do campeonato do Mundo 2018. Claro que eu percebo que as pessoas estejam contentes. Ainda bem que nós podemos proporcionar isso. Mas neste momento, o mais importante para mim, e foi isso que eu acabei de dizer aos jogadores, é que temos um jogo daqui a quatro dias. Faltam três jogos para jogarmos. O próximo é já daqui a quatro dias, com o Marrocos, com o que acabou de derrotar a Espanha, não é? Uma das principais favoritas à conquista deste torneio. Não foi por mérito da Espanha, foi por mérito da equipa do Marrocos, que tem, na realidade, uma equipa forte, muito competitiva. Vai-nos por problemas diferentes, porque concede muito pouco espaço no jogo. E nós vamos ter que, na realidade, agora olhar para ele, e depois eu tomar as decisões que entender melhor para esse jogo, em termos estratégicos. Foi isso que levou a esta alteração. Como eu já disse, três vezes ali há um bocado, posso repetir na mesma. Como já disse na Conferência de Empresa também. Esse assunto é um assunto que ficou sanado. Quando eu vi à Conferência de Empresa, aquilo que era normal e queria dizer, mas também terminei a dizer que esse assunto estava encerrado. Aliás, é bom também olhar e ver o que foi o exemplo deste jogador, o primeiro melhor jogador do mundo, que ele deu em termos de profissionalismo, de capitão, a forma como celebrou os golos, a forma como entrou, uma vontade enorme. E, portanto, eu acho que só temos é que analisar o espírito desta equipa no coletivo. Nos tais 24, que infelizmente neste momento só são 24. Mas continuarmos assim, se conseguirmos ainda melhorar algumas coisas, então apetamos no que. Nós algumas vezes já falamos sobre a sua relação de treinador-jogador e pai e filho do Cristiano Ronaldo. Pergunto-se como treinador foi a sua decisão mais difícil ter que avisar ou colocar o Cristiano Ronaldo no banco nesse momento. E, ao mesmo tempo, se podemos ter, a partir de agora, um novo ciclo do Cristiano Ronaldo na seleção. Um novo ciclo. Obrigado. Não, isso eu irei definir. Obviamente, tenho uma relação muito próxima com ele, sempre tive. Porque já o conheço desde os 19 anos, e sempre treinei no Sporting, ele tinha 19 anos. E, portanto, ficámos sempre com uma relação muito forte, que depois foi crescendo aqui na seleção, quando eu cheguei em 2014, obviamente. Já o dissemos muitas vezes. E essa relação não se altera, gente. Nem eu, nem o Cristiano, confundimos a questão humana, pessoal, com aquilo que é depois a questão do treinador, do jogador, aquilo que temos que fazer durante o jogo. E, portanto, é isso que iremos fazer. Agora, o Cristiano continua a ser, na minha perspectiva, um jogador importantíssimo para a equipe da Portuguesa. Uma coisa a gente tem que admitir, Portugal amassou a Suíça. Agora, o próximo adversário deles é o Marrocos. Comenta aí, você acha que Cristiano Ronaldo deve continuar no banco ou não? E se gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino, porque aqui eu trago todas as notícias sobre o futebol. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho